Hoje trazemos para vocês um daqueles aparelhos que tem nome, você trata pelo modelo e não como um aparelho novidade. Esse aqui é o STR1050, conhecidíssimo, considerado um ótimo aparelho, muito bonito, um clássico que foi distribuído pela Gradiente. A gente começa vendo aqui na parte traseira, as laterais é madeira, gabinete, parte superior, muito bonito, e a traseira dele também muito completa e conservada. A gente vai vendo aqui dois fusíveis de proteção para os canais, aqui as conexões para caixas de som, você pode conectar até quatro caixas, sistema A e sistema B. Conexões de antena, aqui embaixo nós vamos ver o cabo de força alongado ainda com a marca do fabricante, e chave de voltagem 110-120V, fusível de proteção, duas tomadas para alimentar seus outros equipamentos, Antena de AM, que acompanhava esses modelos também, ela se movimenta, ela traz o restante ainda do que seria uma etiqueta com alguns descritivos da antena. Conexões aqui para tape deck, equalizador, conexão DIN também, uma plugagem fácil aí para esses equipamentos. E aqui você tem conexões auxiliar, aqui uma saída também, que você pode ser para tape deck, uma gravação, alguma coisa assim. Você tem aqui conexões de toca-discos que tenham cápsula cerâmica ou magnética, você já tem as duas conexões aí diferenciadas. Aqui embaixo nós vamos ter o aterramento modelo dele, STR-1050. E aqui você tem conexões aí de pré-power também, que você modifica nessa chavinha aqui, direct ou external. E você então tem a possibilidade de ter esse equipamento como um power, uma potência, não de alta potência, mas uma potência que vai levar o som até as caixas, ou utilizá-lo como um pianificador, ou seja, ele vai receber todos os outros equipamentos e mandar para uma potência, um aparelho mais potente ainda. Então a gente vê aqui, a conservação é muito, muito boa e é um aparelho muito completo, um clássico realmente. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para ouvir e testar esse receiver. Viramos aqui o receiver e podemos agora apreciar então a parte frontal, começando pelas laterais ali em madeira, que dão um ar clássico para este vintage, né? A gente está vendo aqui os dois lados aí, a madeirinha muito bacana, gabinete super bonito e a frente do aparelho é impressionantemente linda. Acho que vocês concordam comigo. Esse que tem aí o apelido até de máscara negra, né? Porque ele fica com essa faixa toda escura e depois ele acende e fica com aquele verdinho clássico dos equipamentos antigos aí que tanto nos agradaram no passado. A gente vai vendo aí então um painel super bonito, muito conservado, poucos detalhes. O modelinho dele aqui, STR 1050. Ele é muito brilhante, muito, muito novo esse equipamento. Eu vou ligar ele aqui para a gente ver então o painel, eu vou baixar o volume, a gente vai ver então stereo aqui acendendo, FM acendendo e o painel. A gente muda a função dele aqui, ou seja, a origem do áudio, né? Então eu vou mudar aqui, AM, FM, auxiliar, fono. E a gente viu todas as passagens desse botão de funções. Então vamos colocar em FM aqui. Vamos passar aqui algumas estações rapidamente. Pra assistir. Próximo. 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 Agora eu estou à disposição deles. É para conversar comigo, eu fico ouvindo a noite para conversar sempre a próxima vez. Quarta-feira, véspera de feriado, eu vou estar lá no Coco Bambu, no Anhembi. Os bombeiros pareciam não acreditados. Completamos o esporte de primeira destas quatro. Agora a Viana sentiu enferrada, o Samaginal está... Talvez acabou o 0 a 0, enquanto que Cruzeiro e Flu ficam... Aladim torna-se ladrão. Bom, deu para ver aí que ele pega bastantes estações, né? E levando em consideração que a minha antena não é das mais bem localizadas. É legal também ver a haste aqui do ponteiro, que ela fica iluminada do meio para baixo. É muito bonito mesmo, né? Equipamento aqui com a tecla Power, né? As duas teclas aqui de sistema de caixas de som A e B, onde você pode ligar então até quatro caixas de som. Monitor, para você ouvir aí tape deck, equalizador, entre outras possibilidades. Estéreo mono, loudness, que você acentua os graves, né? Aqui você tem saída para fones de ouvido, botão que regula agudos, botão que regula graves. O botão de funções que a gente já virou ele aí para vocês verem. E o balanço, lado direito e esquerdo e o volume. Nós vamos passar então aqui agora para fono, né? A gente já colocou aqui em fono para testar como toca um toca-discos, que a gente já deixou aqui engatilhado. Vai vendo aí, lado A, canal, lado esquerdo, né? Lado direito e lado esquerdo. Para finalizar, nós vamos colocar em auxiliar, como a gente vai poder ver aqui. E vamos colocar um CD para tocar aqui, ó. Lado direito e lado esquerdo. Lado direito e lado esquerdo. Então, gente, vimos aí o STR-1050, um clássico dentre os vários produtos distribuídos pela Gradiente, esse que muito agrada a muitos colegas que curtem esse som aí. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a atenção de vocês, contamos com a vossa presença aí nos nossos próximos vídeos, sempre alegando o nosso canal com sugestões, críticas, alertas, dicas e até ajudando outros colaboradores que têm dúvidas também. Nos encontramos no próximo vídeo, então, um grande abraço a todos, até lá!